Olá, Tolkien Talkers, e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Hoje, iremos fazer, finalmente, a resenha da nova edição portuguesa do Regresso do Rei. Mas antes de começarmos, vocês já sabem como é, pessoal. Deixem já um grande gosto neste vídeo. Se inscrevam ou inscrevam-se aqui no canal e ativem também o sininho das notificações para estarem sempre a par quando serem vídeos novos. E não se esqueçam que também se podem tornar membros aqui do canal e fazer parte da nossa membership. E também já temos aqui embaixo disponível o botão Obrigado ou Valeu Demais. Estamos aqui, então, para finalmente encerrar as resenhas relacionadas com O Senhor dos Anéis, nova edição portuguesa pela Planeta Editora. O Regresso do Rei saiu aqui, então, a 23 de Março, agora, de 2022. Antes de conferirem esta resenha, se ainda não viram as anteriores, podem ir ver, então, a resenha da Irmandade do Anel, livro que saiu em 2020, a resenha também das Duas Torres, que saiu em 2021, e agora sim temos O Regresso do Rei em 2022. Também podem assistir à resenha conjunta que eu fiz de Beren e Lúthien e da queda de Gondolin, também da Planeta Editora. Como já referi algumas vezes, há alguns anos que não tínhamos novas obras de Tolkien em Portugal, pois a Europa América tinha entrado em falência, que era a antiga editora de Tolkien, aqui em Portugal. E agora temos a Planeta Editora, que está a relançar as obras. Quero também desde já agradecer à Planeta Editora por me ter dado a exclusividade de anunciar este novo lançamento e também por me ter enviado com prontidão esta nova edição. Mas vamos lá, então, começar a falar deste livrinho aqui. Em primeiro lugar, quero-vos mostrar, então, o livro com mais detalhes. Então, vamos lá ver aqui como é esta nova edição. A capa, mais uma vez, é inspirada na arte original de Tolkien, que é esta aqui, que também serviu de inspiração para a capa da edição brasileira, com o mundo de capa dura. E depois também vos queria mostrar aqui como era na antiga edição da Europa América, com esta capa aqui de John Howe, de Minas Tirith, que eu acho muito, muito linda esta ilustração aqui. Depois, é claro, como aqui na Irmandade do Anel e das Duas Torres, o livro é em paperback e traz uma dust jacket, que é assim de um papel mais fosco e que também tem alguns brilhos. Assim, conseguem ver? Título do livro, arte, Tolkien, Senhor dos Anéis Parte 3, Planeta. Aqui temos a informação do costume, com o simbolozinho da editora, com o monogramático também. Depois, como eu disse, o livro é em paperback e a informação que temos na dust jacket é exatamente a mesma que temos aqui mesmo, na capa e na contracapa e aqui na lombada. Aqui, na orelha, temos uma pequena bio de Tolkien e aqui temos depois os outros volumes já publicados. que é o que temos aqui também. Aqui por trás da capa e da contracapa, como o livro é de cartão, o cartão é branco. E depois, ao abrirmos, temos aqui o início da obra. Aqui temos esta folhinha que tem os planetinhas do simbolo da editora, conseguem ver? A abertura do livro também, com a assinatura do Tolkien. E depois temos aqui também a ficha técnica. O papel deste livro é um papel ecológico de 60 gramas com volume e, por ser ecológico, ele é feito de 50% de fibra virgem e os outros 50% são de fibra reciclada, que vêm dos jornais, caixotes, caixas, revistas. Então, ele depois também tem, assim, este tom mais amarelado e tem textura. Temos aqui depois esta pequena introdução, aqui também com uma frase de Zé S. Lewis, o poema do anel e depois a sinopse que conta o que aconteceu nos outros dois volumes anteriores. E depois temos aqui o índice, o livro quinto, o livro sexto e, é claro, no regresso do rei temos os apêndices e depois temos ainda o índice e os mapas. O livro começa assim, na abertura do capítulo temos sempre aqui este risquinho e começa a história. Esta obra aqui não tem nenhuma arte do Tolkien, pelo meio, ele tem depois um marcador que representa, então, a capa do livro. Não tem fitilho, mas tem o marcador, não é? E depois vamos lá aqui aos apêndices. Nos apêndices temos aqui as árvores genealógicas, aqui é dos anões e temos aqui as dos hobbits aqui também calendários e depois temos aqui também a tabela das Tengwar e das Anguertas. E depois temos aqui o índice, o índex, com as entradas dos nomes, de lugares, de personagens, de acontecimentos, de batalhas, com as suas entradas ao longo do Senhor dos Anéis. Depois, no fim, temos ainda os mapas. Estes mapas é como temos também em as duas torres. Temos um mapa, assim, grande, que eu acho que é bem pequeno. Planeta Editora podemos fazer um mapa bem grandão e depois está dividido em quatro partes. Noroeste, Terra Média, Nordeste, Sudoeste e Sudeste. Para além disso, o Regresso do Rei também tem um outro mapa original que eu vou vos mostrar aqui na edição brasileira, que é este aqui, que é uma aproximação do mapa ao pé da zona de Rohan, Gondor e Mordor. Apesar de esta aproximação do mapa grande também constar com essa região, este mapa aqui acaba por ser diferente deste aqui. Porque aqui, como podem ver, neste mapa temos aqui também as estradas e neste aqui não temos. Portanto, eu acho que mais valia um mapa grande, talvez até desdobrável, assim, não é? e depois ser também o outro mapa só da região de Rohan, Gondor e Mordor. E é isto. Bora lá continuar com a resenha. Agora vamos falar um pouquinho sobre a tradução. Ao contrário da Irmandade do Anel e das Duas Torres, no Regresso do Rei não temos muitos novos nomes que foram introduzidos aqui nesta obra. Nomes de personagens ou até mesmo nomes de lugares. No entanto, há alguns deles que eu gostaria aqui de partilhar com vocês, pois acho que foram boas escolhas. Vamos lá. Queria destacar, em primeiro lugar, o apelido de Rose Rosie, que é a esposa de Sam e o seu nome no original é Rose ou Rosie Cotton. Cotton, apesar de hoje em dia ser a palavra em inglês para algodão, tem um outro significado. Cote significa cottage, cabana, casinha humilde. E torn significa town, vila, aldeia. Apesar de casinhas não ser uma tradução literal, foi uma boa escolha, pois mantém o significado de cotton no original. Na tradução brasileira, cotton está traduzido para vila, com dois L's, e na tradução antiga portuguesa, estava para algodão. No entanto, o nome de Rose ou Rosie não foi traduzido para o português, o que era algo bastante simples de se fazer, pois seria rosa e rosinha ou rosita. Temos também a alcunha de Loto Sackville Baggins, ou Loto Baggins de Vila da Saca, que é como está aqui traduzido nesta edição. Loto ficou conhecido como pimple, e aqui pimple está traduzido como borbulhas. Na tradução brasileira, temos pústula, e na antiga tradução portuguesa, temos borbulha no singular. Depois, temos o Stone Wayne Valley, que atravessa a floresta dos Druidain, que vai em direção a Minas Tirith. Então, a nova tradução deste nome aqui é Vale das Zorras. E o que é uma zorra? Eu também não sabia o que era, então fui pesquisar. Uma zorra é um carro baixo com quatro rodas para transporte de objetos muito pesados. Na antiga tradução portuguesa, tínhamos o Vale dos Carros de Pedra. E na tradução brasileira, temos o Vale das Carroças de Pedra. Mais uma vez, apesar de zorras não ser a tradução direta para Stone Wayne, Stone é pedra Wayne, é carroça, carro, eu acho que foi uma boa escolha, pois uma vez que a palavra zorra já não é utilizada hoje em dia, dá-lhe aquele sentido de nome antigo, um nome assim mais erudito. E depois também gostava aqui de destacar a nova tradução para Witch King, o nosso tão conhecido Rei Bruxo. Aqui, na nova tradução, Rei Bruxo foi substituído por Rei Feiticeiro. É daquelas traduções que nós ao início estranhamos, pois estamos habituados à tradução antiga, mas eu acho que foi também uma boa escolha. Agora, algo que eu considero ter sido um problema na tradução aqui do Regresso do Rei foi o facto de termos um novo tradutor para traduzir os apêndices. Quem tem vindo a traduzir as obras de Tolkien aqui em Portugal é a Catarina Ferreira de Almeida e quem traduziu os apêndices do Regresso do Rei foi Jorge Lima. Como vocês sabem, pessoal, e como nós já dissemos várias vezes, os apêndices são muito importantes. Por favor, não saltem os apêndices, leiam sempre os apêndices. E o que é que acontece quando temos tradutores diferentes dentro da mesma obra e não é feito um bom trabalho de equipa ou de revisão? Temos incongruências na tradução. Quero desde já deixar aqui este disclaimer, pois não pretendo pôr em causa o trabalho de ninguém. Até porque o trabalho de tradução é um trabalho ingrato. No entanto, há erros, há falhas aqui nesta nova tradução que poderiam ter sido corrigidas ou até mesmo evitadas se houvesse mais intenção ou se houvesse até mais conhecimento no legendário. Pois se traduzir já é um trabalho difícil, traduzir obras relacionadas com o universo como aquele criado por Tolkien é ainda mais desafiante. Obviamente, não vou citar todas as falhas que temos aqui nesta nova edição, quero aqui dar apenas alguns exemplos. Vou começar por aquele que eu considero que é o mais grave. Ao longo de todo o Senhor dos Anéis, temos o Monte da Condenação, Mount Doom. E do nada, nos apêndices, temos o Monte do Destino, Mount Doom é só o destino final da jornada de Frodo e Sam e até tem um capítulo com o seu nome, Monte da Condenação. E, do nada, foi traduzido nos apêndices para Monte do Destino. Ou seja, a pessoa que traduziu os apêndices não verificou qual a tradução que já tínhamos para Mount Doom durante a história do Senhor dos Anéis. Outra falha que aqui temos também é em relação a um dos três grupos dos Hobbits. Temos os Tours que, como tínhamos na Irmandade do Anel, eram os Brutamontes. No Brasil, são os Grados. No entanto, nos apêndices, Stours deixa de ser Brutamontes e passam a ser duros. Uma vez que os nomes depois não são os mesmos, há uma falha no índice, no índex, que é a lista que temos no final do Senhor dos Anéis com todos os termos, com todos os nomes de lugares, de personagens e acontecimentos importantes e depois temos as páginas onde esses termos aparecem. Então, o que é que acontece, por exemplo, com o Monte da Condenação e com Brutamontes? Nós vamos à entrada do termo Monte da Condenação e temos lá as páginas onde ele aparece. Mas as páginas onde o Monte da Condenação aparece como Monte do Destino não aparecem e depois não há nenhuma entrada para Monte do Destino. Ou seja, Mount Doom aparece mais vezes na obra do que aquelas que está citada no índex. Depois temos ainda o Old, que é uma região de Rohan e que durante o livro está com planura e aqui dos apêndices está com descampado. E ainda a Cotton, que eu referi anteriormente que estava traduzido para casinhas, o apelido de Rose, aqui nos apêndices está traduzido para algodão. Ou seja, aqui foi traduzido para aquilo que sabemos ser Cotton hoje em dia e nem houve consulta aqui do The Nomenclature of the Lord of the Rings que tem aqui ajudas, dicas para a tradução de nomes. E é aí que temos também o significado da palavra Cotton aqui no Senhor dos Anéis. Porém, estas incongruências não ocorrem apenas entre história e apêndice, mas acontecem também dentro da própria história, apesar de ainda em menor escala. Por exemplo, temos Arwen Evenstar, que na Irmandade do Anel está traduzido para Arwen Estrela Vespertina e aqui está traduzido para Estrela da Tarte. Para além disso, temos também alguns erros que são relativamente à construção frásica e não respectivamente a nomes de personagens ou lugares, mas que se devem também à falta de conhecimento do legendário. Por exemplo, Silmarili, a palavra Silmarili em Quénia é as Silmarils. É uma palavra no plural. Logo, Silmarili deve ser utilizado no plural e não no singular. Temos também ainda Line of Anárion, que não se traduz para a linhagem Anárion. Anárion era um rei, irmão de Isildur e filho de Elendil. Logo, a sua linhagem são os seus descendentes. Logo, Line of Anárion será traduzido, terá de ser traduzido para a linhagem de Anárion. Temos, por exemplo, Gift of Man, que é a morte. Aqui, Gift terá de ser traduzido como dádiva dos homens e não como dom dos homens, pois a morte não é um dom, foi uma dádiva de Eru. Poros é um rio, logo, será o poros e não os poros. E temos ainda Nimloth. Nimloth é uma árvore, logo, será Nimloth a bela e não Nimloth, o belo. Algo que eu também estranhei foi o facto de Mary ter ficado conhecido como cupeiro da marca. Um cupeiro é alguém que serve às mesas ou que auxilia na copa, na cozinha, o que não faz muito sentido para Mary. Este nome, no original, é Old Wine. Se a palavra Old Wine fosse construída com termos do inglês atual, old, segurar e wine, vinho, seria, de facto, segurar vinho entre um cupeiro faria sentido. Mas a palavra Old Wine é uma palavra em inglês antigo. Então, aqui no Senhor dos Anéis, inglês antigo representa a língua dos Rohirrim, o Rohiric. Old, em inglês antigo, significa fiel e wine significa amigo. Logo, Old Wine seria algo como amigo, fiel, fiel, amigo. Nada tem a ver com vinho e com o fato dele ser um cupeiro. Até porque, como eu disse, Old Wine é uma palavra que está na língua dos Rohirrim. E sendo a língua dos Rohirrim uma língua estranha aos Hobbits, não seria necessário traduzir este termo. Poderia ter ficado no original Old Wine. Então, tudo isto são detalhes que têm peso, que fazem toda a diferença no resultado final. E eu fico triste de não poder mostrar mais entusiasmo em relação a esta nova edição. Pois, como já referi anteriormente, estes são erros que eram facilmente reconhecidos e que poderiam ter sido evitados ou corrigidos. No entanto, isto não é de todo um ataque. Como sabem, eu fico muito feliz de finalmente termos novamente livros de Tolkien aqui em Portugal. Isto são críticas e espero que com elas possamos melhorar este trabalho. E com isto também não quero dizer que sou melhor ou pior do que ninguém, mas sim que posso contribuir para fazer algo melhor. E é isto, pessoal. Espero muito que tenham gostado deste vídeo de mais uma resenha das edições portuguesas de Tolkien. Por isso, vocês já sabem, se ainda não o fizeram, deixem like no vídeo, comentem aqui em baixo o que acharam e subscrevam aqui o canal. Não se esqueçam também que se podem tornar membros aqui do TT e também que podem dar um obrigado ou um valeu de mais aqui em baixo. Também nos podem seguir através das nossas redes sociais e acompanhar também o nosso site www.tolkentalk.com.br Também nos podem ajudar comprando através dos nossos links da Amazon ou comprando através da nossa página do Submarino. Por hoje, ficamos por aqui. Espero muito que tenham gostado deste vídeo. Nos vemos no próximo e um grande beijinho.